Salve, salve, meus amigos. Seguinte, estou novamente na Rua Amazonas. Fizemos vários materiais, são vários materiais. A comunidade nos liga, nos chama, eles já estão desacreditados, já estão sem esperança de ter essa Rua Amazonas arrumada. Eu estou vendo agora, vocês vão aproveitar, olha aqui, tem várias pedras e tudo mais, um perigo. Estou vendo duas senhoras descendo agora ali, elas cuidando para descer nessa rua que não tem asfalto. Imagina se for um dia de chuva, para elas descerem aqui, se estiver cheio de lama e tudo mais, escorregadinho. E elas vão descendo devagar com medo de poder escorregar. Complicado demais. Nós vemos aqui, olha, essa questão do lado e tudo mais, tem um buraco enorme no outro canto, pedras e tudo mais que já não conseguem mais segurar. Eu não entendo. Mas o recado que eu quero dar é o seguinte, são para empresas irresponsáveis que ganham a licitação e não terminam a obra. Já estivemos conversando com o executivo, conversamos com o secretário de obras e me falou que a empresa entrou aqui com um pedido de paralisar a obra porque não estava com condição de terminar a obra. Mas o que acontece em tese? Eles ganham a licitação, participam de uma licitação, empregão e na verdade não terminam. E aí querem aditivos para terminar a obra. Então na verdade querem ganhar muito mais. Isso é uma sacanagem. Então quem ganha uma licitação que termine a obra? Ou participa de uma licitação quem consegue terminar, que consegue ter recurso para conseguir fazer uma obra? Senão não participa da licitação. Senão quem sofre com isso é a população, é geral, a comunidade. Então é um absurdo. Isso aqui faz tempo que não termina essa rua. E quanto tempo? Estão aguardando? Estão vendo as senhoras tudo bem? Deixa eu já aproveitar aqui. Essa rua aqui já virou um absurdo, né? Virou o quê? Virou já uma palhaçada, né? É a lama que dá aqui depois. Eu falei agora há pouco que vocês estavam descendo aqui. É um absurdo, né? Eu sei que vários moradores já pediram e eu estava comentando na descida das senhoras aqui a questão que você está com a lama escorregar, carregar, um cadeirante, o que faz? Tem uma senhora que já escorregou ali, caiu. Ela nem passa mais por aqui, ela passa por lá. Meu Deus do céu, é um absurdo. Às vezes morre no consolato, a gente passa aqui. Quando está chovendo, passa por a rua de cima daí. Aí porque não tem como de transitar nessa rua. Você é vereador, né? Sim. Eu conheço você lá da Pantur. Olha que legal, que legal. Manda um abraço para a galera. Que legal, que legal. Um grande abraço, tá? Obrigado pelo carinho. Valeu, meus amigos. É o seguinte, novamente você vê, a comunidade que passa por aqui está passando agora porque tem um sol, inclusive porque consegue transitar um pouquinho. Tá, mas eu não entendo. Novamente vai o recado que eu sei que o Executivo está fazendo sua parte, lutando. São várias obras na cidade que estão acontecendo. Uma cidade que cresce todos os dias. Mas o que me deixa chateado são empresas que ganham licitação e não terminam a obra. Aqui o recado para as empresas sacanas, fraudulentas, migué. É brincadeira. Como uma empresa participa de uma licitação e fala olha, veja bem, eu não vou conseguir terminar. Então não participe da licitação. Porque se você não tem condições de terminar uma obra, então não ganhe. Porque depois fica empurrando com a barriga. E quem sofre é comunidade. Isso é uma sacanagem. Então, novamente nós estamos pedindo às empresas que ganham licitação na cidade de Cascavel que cumpram o contrato, que terminem o contrato. Mas não fica deixando a população relento. Fica aqui. Nosso repúdio às empresas que ganham licitação, não terminam e depois vem com esse migué que infelizmente não consegue. Ou querem aditivo para ganhar mais. Sacanagem, né?